É só você Coisas que falam de nós dois Sem saber que o passado Mais que simples ilusão É amor maltratado Como pele no verão No verão O que é que isso Eles ainda não têm Eles não têm Eles comem Eles são mais bonitas Não, eles são pequenos Olha só, eles são homens. Eles são homens ou malhares. Como eles são? Como eles são homens, que eles são homens? São homens? Não, eles são homens. Eles não podem ver se a pimenta ou a perna. A como eles são homens? Não, não sei. Eles não sabem. Mas eles não sabem? É claro que ele se vê com uma pequena, uma pequena, uma pequena Bapani já estou lá E da tia a minha mãe, a dout sorts de de Saça, era da vida Bidastur, e eles estavam aqui e eu com Sá com Bidastur E o nosso prova foi e aqui tudo, nós falamos E sentimos, e saímos lá, saímos lá na Fibauca E assim, eles estão jogando. Eles não gostam. Eles não gostam. Eles estão jogando. Eles estão jogando. Eles estão jogando. O e os pais estão chegando Os pais estão chegando Sejam os pais Dê-me se batiz Na frio Uma por uma por uma 3, 5, 2 Agora vamos mais um Apoio é uma coisa Opa, essa é a coroa. Um pouco. A gente tem uma espécie de vatla, não é? A gente com vatla normalmente com vatla. A vatla, o que é essa? Em que você lembra? Nós comemos com o pai, lembra? Jardou a mãe depois. Eu lembro, mas não lembro o que é isso. Obrigado. 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 A como vocês поняли, que é a plauta? A não sei, eles não gostam, opinião, eles gostam de todo. Então, eles gostam de todo. Então, no óvodos tentam. E assim, eles nunca já viam, eles sempre acharam? Por quê? No, eles não voam em água. Tem uma coisa parecida. Tem uma coisa parecida. Tem uma coisa parecida. Olha, tem uma espécie de perda. Tem uma espécie de perda. Sim, sim. Ela não se lembra? Não, ela é grande. Ela é uma espécie de perda. Ela se lembra. Não me lembro. E ver o corpo? Não, ela é muito pausa. Vamos lá. 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 Vamos lá.